Mãe de Gaúl! 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 Pode falar aí seu nome, bebê? Daniele de Preta. Daniele... De onde você é, meu bem? Mãe de Gaúl. Mãe de Gaúl. Mãe de Gaúl. Longe? Metrô já tem em Mauá. Mas vai chegar em Mauá. Quando quiser, vamos ver. E você faz o que na belíssima Mauá? No momento eu estudo fora e faço curso de comissária de voo. Comissária de voo! Que beleza! Comissária de voo. Popularmente aeromoça. Mas é comissário agora que chama. Comissário. Aliás, as pessoas dão pouca importância para os comissários. Os comissários são muito importantes numa viagem aérea. Com certeza. Pois eles comandam a bagaça. E se quiser... Se der uma... Pode pegar o carrinho e dar no seu joelho, se você tratar mal. Não, não é o carrinho. Não é o carrinho. Você sabe o que tem comida em avião? Porque tem comida em avião? É. Porque você está com fome. Não. Por que? Não. Não. Há um fator psicológico muito grande em cima da refeição do avião. Depois eu vou explicar para vocês. Caso... Tem uma substância? Não, não. Depois eu vou explicar para vocês. Você sabe, né? Para dar uma acalmada. Ela sabe, ela sabe. Um draminho... Seja bem vinda, querida. Seja bem vinda, tá bom? Tchau. Palavras de hostilismo com o bebê gigante. Palavras de hostilismo com o bebê gigante. Esse é o famoso exercício de lá. Boa tarde a todos. Queria deixar bem claro que esse quadro não é meu. É do Marcos Chiesa, mas ele se ausenta. E faço dele o meu carinho. O biscoitinho. O biscoitinho chinês. Vai fome. Vai fome. Essa é somente de William Shakespeare para vocês. Opa! Biscoitinho requintável. Planto meu jardim, decoro a minha alma ao invés de esperar que alguém me traga flores. Parabéns. O profundo. O biscoitinho. Quem você convidou? Com quem? Educa o Nicolás. Muito bem. Hoje teremos aqui no programa Plânico, carioca, 22 anos, ator, semiador de discórdia e vlogger. Vlogger famoso na internet, criador do canal Não Faz Sentido, onde posta os seus vídeos. Teremos aqui no programa Plânico hoje, Felipe Neto. Ele é um menino bonito que fala bem. Vamos ver. Causa. Polêmica hoje, né? Raqueiro, velho. Eu tenho um amor que é. Fala mal de todo mundo. É. Ele causa discórdia. É a imitação da Amanda. É. Mas é a Amanda bonita. De banho tomada. Desde 2001. Mas ele é bonitinho. Vai, vocês vão já começar a discutir? Eu tenho uma piada. É só fazer aquela aquecidinha gostosa. Essas piadas são rios. Essas piadas são rios. Mas eu quero fazer mesmo assim. Isso é bom de raciocínio rápido. Eu tenho chance. Vamos lá. A namorada de Daniel Zuckerman. Não. Nome do filme. Marcela. Nossa, sempre ele se fala. Marcela estava dormindo. É. Não coloque. Marcela Maluf. É uma menina muito gatinha. Muito banhosa. Muito felina. Qual é o nome do filme? Mulher Gato. Não. As felinas. Não. Mamma Mia. Vamos tentar. Nossa. Olha o que já sabe. Não. E é mamora. Não. 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 Se você quiser, vou lhe mostrar o Rio de Janeiro continua uma boa tarde, Mengo para Mengo. O dia na areia branca. 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 Felipe Neto, que história é essa que você... É a Amanda que estava falando que ele é o... Falou que copia ela. O cara me copiou. Puxa vida. Eu assisti em 2001. Puxa na herma. Vamos conhecer um pouco. Quem não conhece o Felipe vai poder conhecer um pouco mais dele agora. As pessoas que são aqui do Twitter, aqui da internet, já conhecem o que ele faz. Mas você é o quê? Você é do Rio, de São Paulo? Sou do Rio, sou do Rio. Você é carioca? Carioca, da gema. E tem 22 anos? 22 anos. Nascido no bairro do Engenho Novo, lá no Rio. Terra do Ronald Hills. Terra do Ronald Hills. Sim, sim, procede. São amigos? Rio de Janeiro, Zona Norte. Zona Norte do Rio. Exatamente. E você é ator? Eu sou ator. Sou ator de teatro. Vida toda, sempre teatro. Agora que eu estou vivendo essa coisa nova aí de internet, vídeo e câmera. E por que você resolveu fazer esse negócio de vlog, né? Que a gente chama vlog? Ah, nasceu da vontade de colocar pra fora essa coisa de atuar e misturar com a internet. São minhas duas grandes paixões, né? Atuação e internet. Eu falei, ah, vou misturar, ver o que que dá. Aí fiz, despretensiosamente, acabou dando certo. Cheio que ele bate papo, entendi. Mas você fez isso com o objetivo de ser um personagem do negócio? Ou aquilo é uma brincadeira que você faz? Quando eu comecei, o primeiro vídeo que eu fiz era eu. Era só eu falando com a câmera, falando eu não sei o que eu vou falar. E digam aí o que vocês querem que eu fale. E não sabia o que ia sair. E foi nascendo. E eu fui tendo a construção do personagem ao longo que eu ia começando a produzir os vídeos. Aí no terceiro vídeo eu já tinha construído o personagem, já era uma coisa totalmente fora de mim, diferente do que eu sou no dia a dia. Totalmente produzido. E aí foi. Aí ficou o personagem até hoje. E aí você pega as pessoas que fazem sucesso. Eu vi um que o cara me mandou. Justin Bieber. Do Justin Bieber. É o último que você fez? Não, não, não. O Justin Bieber já tem até algum tempo. Foi um... Foi no meio, assim, no meio. Aí o último foi do Fiucar e teve também o do Crepúsculo. Tá. E aquilo lá, o quê? É um cara atuando e falando mal. Você sempre fala mal do... Personagem. Do... Desses... São ícones, né? É um personagem meio Amanda, né? É um personagem meio... Não, porque Amanda, você paga de bonito, tem hora que você tira óculos. Você faz o encilílio. É um personagem meio hotstar. Não, mas ele dá hora. Ele tá lã. É, você tem o cabelo com o olhinho. A sua vaidade é maior que a sua inteligência. É porque você, esse bote de gatinho, tira o crepúsculo. Aí eu falei, hum... Ele dá uma piscadinha pra câmera. Você, por mais que você fale mal dos colírios, do Justin Bieber, você tem uma pegada, assim, só gatinho, gente. Tô gostosinho, você acha? Você passa pomada no cabelo. Eu vejo seus vídeos. As meninas ficam lindas, não sei o quê. Você foi esperto porque você pegou as pessoas que são anti-Justin Bieber, que, sei lá, tem 13 anos, são igualmente idiotas as pessoas que gostam de você. Nossa, que raiva. Entendeu? A Amanda passou a noite, não tá escrevendo essa peça. A Amanda tá... Eu acho... O quê? Não passei a noite. É só uma constatação. Mas, Amanda, tem algum tipo de fã alucinado que não seja idiota? Não é isso? Tem algum tipo de fã alucinado que não seja idiota? Eu. Então, eu... Os seus fãs são espertos? Os seus fãs são espertos? Olha, eu não gosto de definir porque eu não os conheço pessoalmente. Como é que eu vou dizer se eles são espertos ou não? Eu vi... Tem uma menina no meu Orkut, Lívia Presley, que ela fica adicionando todo dia a foto sua. Lindo, maravilhoso. Então, você... É uma coisa que você faz parte, não é isso? O sistema te interrompeu. Você acha que eu tenho... Você foi comido pelo sistema. Manobrar um capítulo 4... Mas você acha que eu tenho o comportamento que gera esse tipo de coisa? Você acha que eu incentivo esse tipo de coisa? Você acha? Aham. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vi teu vídeo e vi pela metade que você me irritou. Mas agora eu vou... Mas eu não vou zoar, não. Eu não sabia se eu tava irritado. Porque eu falei assim, gente, ele é bonitinho. Eu não sabia se você tava irritado porque você falava bem. Eu não sabia se você tava irritado porque eu te achei pretencioso. Mas eu sei que eu vi pela metade do clima. Eu falei, eu não vou ver porque uma menina mandou pra mim pra eu assistir. Eu falei, que menino... Aí eu fiquei pé da vida e parei de ver teu vídeo. Me irritou e parei de ver do nada. Puxa, Cris. É, porque você falava mal do meu. Eu falei, mas o Crepúsculo é uma obra de romance, resgato, romantismo, uma coisa medieval. Não é pra ser levada a sério. E você falava... Mas nem eu. Não precisa me levar a sério também. Não me leva a sério. Você precisa sonhar. Tudo bem, mas não me leva a sério também, igualmente. Você tava falando sério. Não. Você leva a sério. Eu acho também que tem um pingo de bocaso nessa história. Que história? Dane do Crepúsculo, inclusive o que ela aproveita, porque você fala da modinha. Você não tem que falar nada. Tem que calar a boca. Qualquer teoria que você quer defender. Deixa eu falar. O partido não tem sentido. O cara grava um vídeo chorando pela chucha. Não. O mínimo de dias. O do Davis é transgressor, entendeu? O Davis mudou as horas da cremete. Vai ser compreendido daqui a 45 anos. De um terra-feita. Eu primeiro, depois que veio ele e a turminha. Então. O Davis tem mó inveja. Não, para. Eu quero saber você falar tanto de modinha... E agora você é a modinha do momento. Como que você se encaixa nessa situação? Mas o que eu posso dizer? Mas nunca, em nenhum momento, eu falei não goste de alguma coisa porque ela faz sucesso. Eu tenho um vídeo só sobre isso. Você viu? Ah, não. Eu vi alguns. Ah. Ele é esperto. Ele se defendeu. Ele se armou, colega. Para a gente não acusar disso. Eu tenho um vídeo sobre modinhas em que eu falo. Não use a quantidade de sucesso como argumento para gostar ou desgostar de alguma coisa. Então não é essa a questão. Não é a quantidade de sucesso que faz eu gostar ou não gostar de alguma coisa. Então, toda modinha... Mas o que você gosta? Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de café. Eu sou faixa de casa. Eu sou uma máquina de no espaço. Ui. Mas eu estou falando assim... Eu não estou falando em termos de... Veículos midiáticos. É. O que você curte? O que você acha bacana? Banda. Você fala, não. Isso aí é legal. Eu sou muito fã de U2. Mas é difícil eu falar assim... Oh, paga o pau. E virar, ficar louco pela coisa e tal. E U2 seria uma banda que eu iria lá pra frente do palco e ficaria meio doido. Mas são poucas coisas. Eu gosto muito do System of Down, mas não tem mais, né? Eles se desmancharam. Fala. Você é um roqueiro doidão. Você é roqueiro doidão? Você é roqueiro doidão? Você gosta de rock pauleira? Rock pauleira. Ele já é de São Paulo e eu não podia ir. Por exemplo, System of Down. Roqueiro doidão. Certo? Eu gosto de... Se ele visse você assim, com o cabelinho... Ele ia me dar uma zoada. Ele ia me dar uma zoada. Ele ia dar uma zoada. Mas eu ia levar na brincadeira. Qual é o problema, cara? Ser zoado faz parte. Não tem problema em ser zoado. As pessoas ligam muito pra isso. Elas levam o mundo muito a sério. Elas ficam putas por ser zoadas e tal. Você tem um tom meio irônico. Quando você tá fazendo lá, você fala assim... Ele tá falando isso. Ele tá debochando. Aí vai irritando. Fala assim... Não, o menino... Ele é tão bonitinho, mas não pode falar tão bem. Tem um preconceito de ver o vídeo. Aí você para na metade. É muito engraçada a reação. Eu, como tiozão... Não me odeio, Cristian. Não, ninguém odeio. Eu acho que você fez uma coisa despretensiosa, na verdade. Foi, foi. Ele tava sendo mal compreendido. Ele fez pra tirar um sarro. Fazer uma sacanagem com aquilo. É, eu não fazia... Só que o que aconteceu? Você tá zoando o que você é. Desculpa. É verdade. Entendeu? Você tem pomodinha no cabelo, bigodinho mal feito, calça apertada. É muito parecido, né? Você parece o Fiuk. Mas olha só. Aí a gente entra... A gente entra na questão de comportamento ou de visual. Então é meio maluco isso daí. Porque um careca nunca vai zoar um careca. Ô, você é careca. O cara vai falar você também. Então é uma coisa meio maluca. Mas eu não zoei a aparência do Fiuk. O careca jamais pode zoar um careca. Você nunca vai ver um careca... Ô, careca! Você nunca vai ver um careca sacaneando o outro. Porque o careca sabe a dor de ser careca. Agora você é um fiukinho também. Você é um fiukinho. Não adianta você. Vocês querem definir assim, tudo bem. Não, não é. A gente tem que também levar na brincadeira. É lógico. Porque o seu estilo é todo time. Você tem um estilo. Eu adoro bem. Que nem você é total. E quando você fala do Justin Bieber, você parece. Você tem o estilo do Crepúsculo, dos rapazes. Você parece o cara do Crepúsculo. Parece. Beleza. Não, beleza. O amigo dele parece. Parece também. Em nenhum momento eu sacaneei a aparência desses caras. Eu não falei da aparência. Mas eu não uso rapazes. Você tá falando quem gosta. Quem gosta do Justin Bieber. Você coloca muito bem, inclusive. Quem gosta do Justin Bieber. Você fala. Não é uma menina. Nunca vai ser uma mulher, né? Sim, mas aí não entra na questão da aparência. Eu tenho plena consciência que se eu zoasse a aparência do Fiuk, eu estaria falando besteira. Porque, porra. Né? Olha pra mim. Sim. Então, agora não é uma questão de aparência. Quem gosta dele. É uma questão comportamental mais. Você pegou mal? Ele pegou mal? O Fiuk não gostou. Ele não gostou? Não, não. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. E a Fiukinha, hein? A Fiukinha vai sair pelada. Sensacional. Porra, puta família, meu. Fiuk, Fiuk, pai, Fiuk, filho e Fiukinha agora. Tô louco pra ver a Playboy dela. Muito bom. Você já viu? Já saiu na internet ou não? Não. A Cleo vai sair agora. Pô, a Fiukinha. Até eu vou ver. Você vê a tatuagem que ela tem. Pô, a Fiukinha é espetacular. Quero ver a xícara do Fiuk. De reina, não. Você viu a Fiukinha? Vai sair peladinha a Fiukinha. Eu vi. Sensacional. E o cara fala mal lá, porra. Fábio Júnior. Não, mas fala mal da família nem pensar. Você não conhece o Fábio Júnior, meu. Você não sabe o que aquele cara... Você que é sacanheiro. Mas eu não falei mal do Fábio, não. Você não sabe o que esse cara... Esse cara passou o rodo no mundo. Todo mundo. Você não sabe... Até a Elis Regina ele pegou. Você não sabe o que é Fábio Júnior, que a gente tinha que fazer uma estátua pra esse cara. Passou o babão. Ele não fica zoando ele. O Fiukão. O Fiuk pai. O Fiuk pai, eu não tirei sarro dele, não. Mas nem do Fiukinho, pô. O Fiukinho é a nova geração. E a Fiukinha? O cara fez a Fiukinha. É o legado. O legado do Fábio Júnior. Tá certo, tá certo. O cara é poderoso. Esse cara merece uma estátua. Bom, vocês têm mais perguntas? Eu tenho, eu tenho. Mas menino bonitinho, deixa eu te falar uma coisa. E esses seus vídeos lá no YouTube e tal, isso capitalizou? Já ganhou uma grana com essa polêmica? Ou é só se Robertice? Não, atualmente é meu trabalho. De verdade. Você tem um salário, você compra roupa, você vai na balada. Não, é o meu salário de fato. Eu tenho, tanto abriu as portas para campanhas publicitárias, como também o Google paga pelos anúncios, né? Você faz campanha publicitária. Ui, eu faço. Do quê? Posso saber? Não. Por que não? Eu vou ver ali na rua, eu não posso ver. Não, ainda não tem nenhuma campanha fora da internet. Estalentamento. Não, eu já fiz da internet, fiz vídeos para a Copa, fiz um projeto do próprio Google. Então são coisas ainda dentro da internet. Até porque eu estou dentro desse universo. Twitter, eu faço muita coisa para o Twitter também. Agora, fora da internet ainda não, mas vamos lá. Mas você acha que se você fosse feito igual o Davis, você ia fazer campanha ou não? O Davis fez, pô. Eu fiz campanha para o Google também. Sério? Puta, esse Google é uma porcaria. O Google mesmo. Eu entro agora. Vou ligar lá para o Google. Eu vou entrar no arroba. Eu vou pegar esse cara que fala da Xuxa. Para. Os caras estão perdendo a noção. O Google não vai lá. O Davis defende. Sério? O Davis é bom. O Davis é bom. Eu quero entender. Além de campanha... A Google te pagou grana para você pagar aquela porcaria. Lógico que não. A gente foi o primeiro, mas eu fui o segundo. O Orkut pagou para você e foi numa decadência. Faliu. Faliu. Fechou. Boa. Ninguém é bem. Ficou para o novo outro. Ai, que coisa, maluco. Só tem Facebook aí. Também fiz campanha para a Barra do Serial. Sério? Sério. Deu uma sentada. Muito bem. Não subestime. Bom, deixa para lá. Amanda, coitada, nem campanha do Capão Redondo. Ah, hoje eu vi o Malu. É. Perguntas, perguntas, perguntas. Tem perguntas melhor. Eu queria saber, eu queria que você me explicasse que eu assistia aquele vídeo clássico. Para mim é o meu maior clássico. Você sabe o que é um troll. Até hoje eu não entendi o que é um troll. Explica para mim. Essa coisa pegou na internet, né? Você sabe o que é um troll? É. O pessoal comenta muito no Twitter. Não, eu fiz ali. Isso foi mais para o troll do YouTube. A galera que só sabe entrar nos vídeos de todas as pessoas que estão no YouTube e só xingar a mãe da pessoa, entendeu? É, você com certeza viveu muito isso. Você fica bravo com o meu. Mas você chora quando não te trolam. Oi? Você chora? Eu choro. Não, fala assim. Não. Ô, Felipe, você já fez o seguinte? Por exemplo, você postou lá o teu vídeo. Aí o cara falou mal pra caramba do teu vídeo e tal. Aí você pega e você entra lá pra ver o cara que tá falando mal de você. Aí você vê os vídeos que o cara postou dele mesmo. E geralmente são medíocres. Você já fez isso? Já fiz isso. Como é que o cara posta isso? Dá uma boa sensação, né, cara? Tipo, agora nós vamos chupar bala de coco. Ê, quebrou meu dente. Umas coisas muito idiotas. É a pessoa falando mal do que você fez. Você faz esses episódios? Deixa eu te falar aqui, ó. Mas acho que o Fiuk tem que fazer isso também. Tem que ver meus vídeos e falar, nossa, que idiota esse cara aí. Mas você cultuou o inimigo? Mas eu sou treta com o Fiuk. Eu acho que ele ganhou, viu? Ah, tudo bem. Mas não me importa de perder pro Fiuk, cara. Não tem problema nenhum com isso. Ô, Felipe. Tem muita gente aqui que também não gosta de você. Aqui, pelo que eu tô vendo aqui no Twitter, aqui nas mensagens e tal, que a gente tem aqui no Twitter também, e eles ficam mandando as mensagens aqui. Um cara chamado Evandro, ele tá falando que você é o Felipe Neto, tá no arroba Programa Pânico, falando como se ele tivesse inventado o termo troll. De jeito nenhum. Aí ele escreve facepalm. Eles põem aquele jogo da velha facepalm. Alguma vez eu falei que eu inventei o termo troll. Não, você acabou de falar. Não, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso, entendeu? Mas não, não inventei nada. Não inventei porra nenhuma, na minha vida. Mas aí você fez esse vídeo e esse vídeo virou um sucesso com esse termo troll. É, ele é um dos vídeos que explodiu aí, que o pessoal assiste bastante. Mas foi mais pra um tipo específico, que é aquela galera do YouTube que só sabe comentar besteira. E, sabe, só comenta merda. Tipo comenta... Não, mas não é uma crítica. O cara entra e fala assim, ah, sua mãe é uma vaca. É. Tem gente que faz isso o tempo todo no YouTube. Mas daí, o cara tem computador, ele pode falar o que ele quiser. Mas pode. Mas foi o que eu fiz, eu tirei um sarro. Não tem problema também tirar um sarro dele. É o cara que fica enchendo o saco do outro. É. É o cara que fica, que usa aquilo pra encher o saco. Assim, eu não me importo muito com isso, mas eu vejo, por exemplo, o trabalho de gente séria. Gente que faz uma produção muito bacana pro vídeo. Tem o exemplo do Mr. Gitterman. Aí vai o cara, assim, ele faz uma puta produção, uma edição perfeita. Ele faz uma música sensacional. Aí vem o cara e fala assim, pfff, lixo. E daí? Não, é só o tipo de comentário. Você não gosta do Crepúsculo? A pessoa pode achar o vídeo um lixo. Eu sei que pode. Mas eu não falei pra ninguém parar de fazer isso. Eu só fiz uma brincadeira com ele. Foi seu sucesso. Eu acho você meio contraditório. Felipe, eu tô bem preocupado com você. Você é contraditório. Na verdade, eu fiquei bem preocupado. Sério, Silvio. Sério, eu não sei se você tem estrutura emocional pra aguentar tudo isso. Não tem. Não, de verdade. Não te engordem. Eu tô pegando, sabe o que que acontece? Eu tenho as mulheres da minha vida pra cuidar de mim. Eu acho que você faz tão bem os seus vídeos na internet. Você convence daquela forma, que é um personagem. E aqui, pelo seu olhar, quando ele falou, ó, Felipe, não gostam de você. Eu senti uma lágrima. Ah. Derrama, velho. Sério, Silvio. Senti de leve. Então isso daí é complicado, porque a família Restart. Lágrima. Ele tem a família Restart. Família Restart, eu aprendi S2, S2 coraçãozinho. 4M. Tem a família Restart. Você vai estar lá no VMB, não vai? Vou, vou, vou. Como é que... Tem um pessoal que vai querer te pegar na porrada. Não, mas, cara, vou te falar uma coisa verdadeira. Pode falar. Essa galera, eu não sei como e aonde aconteceu esse processo, mas essa galera, do nada, parou de me odiar e começou a me acompanhar. Não sei porquê, não sei o que que eu fiz. Da família Restart. Você falou mal da família Restart? Não, um dos primeiros vídeos era falando sobre as bandas coloridas. Você falou mal da família Restart, esses dois coraçãozinhos. O Ru, o Ru, a Ana Montana, Family Forever, você também falou. Você falou mal? Um pouquinho, um pouquinho. Sério, Felipe Melo? É, foi complicado. Puta, você... Felipe Melo? Felipe Melo é ótimo. Ô, Felipe, sério o que você falou? Falei, falei. E os caras te encheram o saco. Puta, pra caralho. É verdade. Você já sofreu ameaça? Porque na internet o cara fica machão também. Na internet eu sofreu ameaça, cacete. Mas na rua não. Na rua até a galera que não gosta fala assim, ah, pô, não gosto de seus vídeos não. Beleza, bom. Na rua é frouxo. É, na rua é frouxo. Mas você também fica frouxo se você encontrar o Restart lá. Fica amigão do pio. Não vai sair detonando. Fica amigão do pio. Eu vou chegar nos caras e falar assim, ah, vocês são uns babacas, não sei o que. Não é assim que funciona. Tem que ser. Eu critico mais a questão do comportamento. Não é o ser humano que tá ali por trás, entendeu? Ali por trás é ótimo. Você não seria um troll em vídeo, então? Porque você detona os caras assim. É, mas o personagem não seria um troll em vídeo, não tem a pega. O personagem diria que é mais ou menos isso. Mas a gente... Peraí, peraí, calma. Você não tem controle do seu personagem. Você tá usando isso como desculpa de uma persona que engoliu o seu personalidade. Isso é muito fofinho. Porque você é só um adolescente, é só ler. Não, ele é um homem, ele tem 22 anos. 22 anos. Peraí, ó. Pô, já tá querendo pegar? Já quer pegar. Quer apagar só, quer apagar as contas do moleque. O que a gente não consegue, assim, o que a gente ainda não consegue admitir, é um cara que seja bonitinho e inteligente. Esse é o nosso preconceito. A gente tem alguma coisa contra isso. Não tô chamando ele de burro, nunca. Então, mas você fica brava com ele. Não, não fica brava com ele. Não, porque ela tá questionando. Eu tô falando... É uma coisa emocional, a estrutura. Porque você era só um menino e falou, oi, gente, não sei o quê. Vai se ferrar todo mundo. Daí todo mundo... Nossa, Felipe Neto, você é muito demais, cara. Eu te amo. Aí você... No próximo vídeo você tem que se superar. Mas ele tem esses dois coraçõezinhos pra ele também, ou não? Tem. É, tem. Daí ele tem que se superar, veja a dicotomia, veja a dicotomia de Felipe Neto. Ele critica tanto e os fãs dele fazem o coração pra ele. Eu sei, mas Amanda... Mas eu devolvo o coração. Amanda, você tem que pensar... E deixa eu devolver, deixa eu falar. Deixa eu fazer o que você quiser, não tem problema, cara. Mas então, deixa eu concluir o meu raciocínio. Deixa ele falar, Maritaca. Posso falar, Maritaca? É, fica brava. Isso tudo você pode resumir numa única frase. Que você também já foi a pimentinha do pano. Já fui. A forma mais fácil de se chamar atenção é falar mal de quem é sucesso. Que é o caso do Felipe Neto. É, mas deixa eu concluir. O que ele faz? Ele nada mais faz do que falar mal de quem tá no Justin Bieber, que é um pute a sucesso. Mas ele não fala mal. Isso não deixa de ser um senso comum. É, mas ele tá aproveitando agora. Tem loja, Felipe Neto, né? Gente, mas ele... Felipe Neto Incorporation, né? Isso é uma droga. Quando eu vamos falar? Ele pega as coisas e vai destrinchando. Ele não fala assim, é uma droga. Ele vai lá, vai analisando e vai falando. Eu sei, mas... Eu sei, mas ele falou mal. O que ele falou mal? De tudo que é sucesso. Por que ele não fala mal do... Ele questionou, mas... Por que ele não fala mal do Hollenberg? Por que ele não fala do Hollenberg? Por que ele não vai dar e com isso? Por que ele beber? Na verdade, tem... Entenda, 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 entenda. Eu concordo que isso acontece, mas eu tenho... Só que é o seguinte, vou falar como um velho macaco. Você sabe que macaco velho não sobe em galho seco. Você tem uma grande chance de se tornar um chato. É, eu sei, eu sei. Mas é por isso que eu já tô pensando em projetos novos, coisas bem diferentes. Então você tome muito cuidado com isso, porque você fica... Você se transforma num chato. Belas palavras do macaco. Mas tá certo. Eu que sei. Mas macaco velho, viu? Eu sei que falar ali, eu não subo, entendeu? Mas eu penso nisso, Emílio. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Porque cada vez ele vai ter que ficar falando... Pra você dar a volta, o cara vai falar, você é treo movimento, agora você é fofinho, agora você... Mas tudo isso é pensado, tudo isso é conversado, né? Com quem? Você é uma equipe? Ou, ou, não, eu tenho as meninas da minha vida. Um menino bonitinho ali. O que era seu, um menino bonitinho? Não, ele é meu primo. Quase irmão, praticamente. Eu comecei aqui, primo. Desde o Rinaldo. Ó, veja o caso da Amanda, por exemplo. Amanda teve que... Eu me inventei. Amanda era filó. A Mandinha era a Pimentinha. Aí ela falava mal disso. Ela continua falando, porque ela é uma puta de uma chata. Ela é chata. Eu sou inerente da minha personalidade. Então, se você é um chato, se você que fala, pô, eu sou um cara chato, né? Não, eu não sou chato, eu sou bonzinho, eu tenho um bom coração. Eu sou chato. Você é chata de galo, acho. Não, mas eu melhorei. Então, como você é chata, isso aí é uma coisa natural da sua personalidade. Agora, ele é bonitão, ele é ator. É. Ele vai fazer novela. Podia fazer malhação. Daí ele falando mal do Fiuk. Vai que a malhação te chama para um teste. Você acha que você não tá fechando algumas portas? Você como ator com o DRT. É, pode fazer o vilão. Mas vai uma questão de querer ou não fazer o trabalho, entendeu? Acho que não interferiria uma coisa na outra. Eu não falei mal do Fiuk só porque ele faz malhação. Se amanhã eu estiver num programa com malhação, eu não acho que isso comprometa o que eu falei. Não acho que tem nada. É, só se eu não falar traíra. Ué, mas se falar também qual é o problema. Mas o Fiuk é ruim? Não. É, mas você tá... Eu não sei. É ruim? O Fiuk é legal. Ele é ruim. Emílio, ué, o Fiuk... Eu não nem muito preto. Tá começando, né? Você tá regravando o... Agora eu quero só você. As pessoas gostam de... Tipo, os filhos de Francisco. Ai, sofreu. Se o cara já nasceu num berço bom e o pai é famoso, o nego vai ficar falando mal deles. As pessoas não perdoam isso. Agora, se o Fiuk fosse... Ai, ele trabalhava na feira, entregava laranja. Tem um valor. Mas como ele vem de pai rico e famoso, nego desce a linha. Ninguém aceita isso. Sobre... Pessoas muito religiosas. Não, eu acho que é assim. Por exemplo... Por exemplo, você não pode chegar e falar... O Justin Bieber é uma droga. Não é, não. Não é. Ele é muito bom. Eu sei. Mas o cara é muito bom. O cara toca bateria, toca baixo, toca guitarra. O cara é um... Você pode não gostar da música. E ele tem todo o direito de ir lá e falar... Pô, eu não gosto do Justin Bieber. Entendeu? Você tem todo o direito de expressar a sua opinião. Pô, eu não gosto do Justin Bieber. Mas não falar que o cara é uma porcaria. É, mas isso não faz nenhum momento. Eu sei. Mas aí é muito idiotice você falar... Esse cara não tem talento nenhum. Artístico. Entendeu? Por quê? Mesmo porque ele é ator. Como é que ele chega lá e fala... Ah, o cara do Crepúsculo é uma porcaria. Ou isso é uma porcaria. Ele é ator também, pô. Você entendeu? É a mesma coisa eu falar... É a mesma coisa eu falar... Ah, esse cara aqui não... Esse cara aqui é um péssimo... Péssimo humorista. Eu não tenho o direito de falar isso. Você pode não gostar e não... Mas acho que é igual o cara. Mas é o que o Christian falou. Em nenhum momento eu falo esse tipo de afirmação. Faço esse tipo de afirmação. Ele leva para uma reflexão. Mas por que o cara pegou tão mal? Reflexão. Porque o cara é fã do negócio. Mas tem intriga. Eu não sei. Os fãs dele tem 13 anos. Você vai refletir. Mas é que as fãs têm... Para. Calma aí. Deixa a gente... Eu quero entender aqui. Olha, por exemplo. A pega dele. Quando é que um vampiro... Pá, pá, pá. Quando isso acontecer no mundo? O que ele faz? Ele questiona e te leva a esse pensamento. Mas questiona o quê? Ele vai questionar o quê? Ele não questiona a base dele. Ele tem 20 anos. 22. Não tem base. Não tem base. Não tem base nenhuma. Não ouvi nada que o Christian está falando. Que ele começou a meter no pau. Agora ele está elogiando que ele quer pegar. Cuidado. Eu não consigo ver o vídeo dele. Ele está dando uma agradada. O amigo quer uma graça. Ele não. Agora, eu odiei o vídeo. Eu não consegui ver o vídeo inteiro. Tudo bem. Mas assim, é porque me causou um repúdio. Mas se me causou é porque alguma coisa é boa. Se me causar... Eu sei. Mas por que o Phil que ficou tão bravo? Processou ou não? Não, não. Você nunca tomou antes. Não. Uma trollada. Você nunca vestiu um terninho. O dia que você vestiu um terninho e for lá, você vai ver o que é. Mas qual foi exatamente a... Porque falaram. É que eu não vi isso aí. É, ele tem que falar. Quando que foi isso aí? Foi umas duas semanas atrás. Foi nas férias. Então, mas foi o que exatamente? Me conte. Ele fez um... Ele criou, não sei se criou. Falou alguma coisa sobre Phil Car. Daí, lógico, todas as fãs do Phil que falaram. Olha, Phil, esse cara aqui está falando. Mal de você. Daí, o Phil que foi assistir o vídeo e falou. Olha, Felipe Neto. Tipo, foi tomar uma satisfação. Colocou o arroba dele e foi... Mas o... O Philquinho. O Philquinho. Philquinho. É, no Twitter. Não sei. Mas o Philquinho ficou bravo? Ficou bravo e mandou não mexer com quem está quieto. É, falou assim, olha, eu estou aqui quieto. Não. Você não sabe também. O Phil que ele tweetou. Mas eu não sei se ele ficou bravo ou não. Eu sei que hoje a gente tem... Não. Ele não ficou feliz. Você assistiu? Mas fale mal, mas fale dele. O que você falou do cara? O que você falou do Phil? Eu não falei do Philco. Eu falei do comportamento desse lance de ficar falando para os fãs o tempo inteiro. Eu te amo. Vocês são toda a minha vida e blá, blá, blá. E não era só para o Philco. Mas você não fala dos fãs eu te amo? Não, não. Os seus fãs? Não. Como você não fala? Eu não falo eu te amo. E eu? Mas você fala o que é os seus fãs? E aí? Eu não falo eu te amo. Eu falo, pô, beleza, tudo bom. Não falo eu te amo. Eu troco ideia com a galera. Sim, mas é a mesma forma de falar eu te amo e falar, pô, legal, galera. Você acha? Eu acho. Eu acho. Eu acho que você tem que tratar muito bem as pessoas que gostam do seu trabalho. Eu trato muito bem. Eu trato muito bem. Eu sou aquele que é com todo o nome dele. Ele é fresh cool. E aí, beleza. E aí, galera, ele é fresh cool, diabo. Ele é chop churro. Ele não é afetivo. Eu falo chop churro, pô. Eu não amo chop churro. Fala, galera. Eu tô falando assim, é que eu entendo ele. Ele me causou repúdio. Não é a mesma coisa. Então, mas então. Você não assistiu até o fim, como você sabe que ele é muito legal? Eu falei, menino chato, pô. Não, eu entendi o que ele... Mas ele tá sendo mal compreendido também, né? Ele tá sendo mal compreendido. É que, na verdade, você devia manter o personagem, eu acho. Você desmistificou isso. Desculpa fazer uma análise tão profunda de você mesmo. Eu achei que você era um cara loucão, você vai librar, você vai quebrar o estúdio. É, bagulhou. Desculpa. Ele é quietinho, né? Você é o protologista da alma. Na verdade, eu tenho... E se você faz um cara... Você é tão fofo, dá vontade de te abraçar, você é seu amigo. Eu tenho esse... Mas isso acontece na minha vida bastante, cara. Então aí você não é o cara, que é a atitude. Eu chego nos ambientes, e eu sou simpático com todo mundo, e aí a galera fica assim, nossa, você é muito diferente, você não é aquele cara dos vídeos. Porque eu desenvolvi aquilo, é totalmente diferente de mim, cara. Você não desenvolveu, se desenvolveram pra você. Alguém desenvolveu pra mim? As pessoas que direcionaram, é esse o meu único raciocínio que eu quero falar. As pessoas direcionaram, enquanto falaram, meu Deus, você é demais, você falou, esse é o caminho, é por aqui que eu vou. Olha o que você escreveu. Eu tô dizendo como foi o processo de desenvolvimento. O processo criativo? Foi algo desenvolvido, foi. Não foi você que falou, gente, vou criar um chato, porque isso já existiu Pedro de Lara. Isso não foi, até porque... Era Cid Almeida. Pedro de Lara. Era Cid Almeida do turismo. Mas não deixou de ter sido criado, entendeu? Foi algo que foi criado. Agora, como foi o processo de criação, eu não saberia te dizer exatamente. Foi uma coisa que foi com o tempo. Mas isso você é uma vítima. Você não acha que você é uma vítima? Vítima do quê? Isso que as pessoas querem... Desse personagem. Vítima, na verdade, né? É muito profundo isso dela. Porque assim, você fala mal das pessoas... Mas você tem que fazer terapia, Felipe. Fala mal das pessoas, né, guri? Mas assim, o Luan Santana, por exemplo. Né? Luan Santana Forever. Então, Wagner Moura Vesgo. Todo mundo fala isso dele. E tinha um blogueiro que postou ele conversando com o guri. Não sei de nada, nada sei, né? Que tava conversando com o guri. Fala com a tua voz normal, vai. Não precisa fazer. O que você acha disso? Putz, sotaque. Porque assim, tu vai falar mal dele ou tu não vai falar? Porque tu não fala mal dele, né? Eu não falei mal... Porque o blogueiro foi proibido de falar de Luan Santana, né? Que blogueiro? Um blogueiro aí. Que coisa. Bem construída a pergunta. Tá sim. É, eu não sei quem foi. Mas foi o lance do MSN. Nem eu. Botaram um print dele falando com outro rapaz na webcam e tal. Sim, exatamente. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, se é fake ou não. Nem procurei saber. Agora, é... Mas tu não acha que isso estraga a vida do guri, tá de Luan? Do guri do blogueiro ou do próprio Luan? Do Luan, né? Ah, não sei como ele... Você já falou de bunda ruiva no seu nome? Cala a boca. Você não falou mal? Ele falou mal da gente, a Moura Vesgo? Falou. Falou. Falou mal da gente. O Emílio quer ser malandrão. Falou mal que o Pânico era um humor muito fácil de fazer. Estão te trolando. Sério. Falou. Falou que o Pânico era fácil com três gostosas até eu. Falou sim. Atenção, fofoqueiro. Atenção, trolls. Amigos, meus amigos trolls. Tom Kiel. Aham. Foco. Exército do Dron. Renato Bacon, por favor. Mandem os... Família... O Renato é ótimo. Adoro o Renato Bacon. Vai pra boca do arroz. Deixa eu ligar pra máfia dourada. O meu amigo lá. O Marcos de Jean também é tuiteiro fofoqueiro. Vem cá, menino. Falou mal da gente? Falou, falou mal. O que que eu falei? Ele falou mal? Agora ele vai ter que repetir, né? Tem uma tweetada sua que você fala... Foi algumas semanas atrás que você falou mal do Pânico na TV. Não, não. Já sei o que eu falei. Não foi disso, não. Eu falei da mulher arroto. Falou mal da mulher arroto? Falou mal da mulher arroto? Você tá louco, cara? A mulher arroto. Você tá louco, moleque? Liguei o peito. Você ficou louco agora? Fala mal da mulher arroto. Liguei o peito. Falou mal da mulher arroto? A nossa parte é mais heavy metal, cara. A coisa mais heavy metal que a gente tem. A coisa mais louca, mais doida. Mas foi... Não, não. Você foi Nandinha, tá? Você falou mal da mulher arroto? Vamos pegar ele. Foi no caso da Laura Cardoso. Miguel Falabella falou também. Ficou indignado nisso. Mas é o Falabella que é... Falabella, mas quem é Felipe Neto na vida? Eu não sou ninguém. Na verdade, não. Então cala a boca aí. Não me leve. Cala a boca, você vai tomar uma porrada agora. Não me levem a sério. Não me levem a sério. Levo sim. Levo sim, senhor. Enquanto tá falando... Beleza, não viu. Beleza. Agora mexeu nas nossas gavetas. Mulher arroto, rapaz. Mexeu com a mulher arroto, mexeu com o... Atenção, tuiteiros. Eu nem lembro o que eu falei. Atenção, tuiteiros. Por favor, eu não lembro. Exército, tron. Tron são os nossos amigos. Tô muito nervoso. Pássia dourada. Atenção. Por favor, eu preciso... Rosana Herman. Que consegue recapturar tudo na internet. A síndica do Twitter. Por favor, tô muito nervoso. Eu preciso tocar uma música agora. Ele falou mal da mulher arroto, porque a mulher arroto arrotou na velhinha. Ele é revolucionário. Ele é moderninho. Ele é heavy. Ele gosta do YouTube. E ele pegou o mal. Lição de mal. Felipe Melo, vai dormir. Eu acho que eu não falei nada demais, velho. É que é porque, gente, vamos lá. Vai dormir, vai dormir. Jovem Pan. Eu sou Edvaldo Lima Santos. Em tempo de guerra, eu não vou é, galinha. Tu fica na tua que eu fico, né, minha. Em tempo de guerra, eu não vou é, galinha. Tu fica na tua que eu fico, né, minha. Jovem Pan. Tá bom. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos recebendo o Felipe Neto, carioca, 22 anos, ator. Ele tem o vlogger dele na internet, faz o maior sucesso. Chama-se Não Faz Sentido. Onde ele posta os vídeos de lá, você pode assistir lá. E pra você, se quiser segui-lo no Twitter, é arroba Felipe Neto. E agora ele está lançando uma loja virtual com produtos Não Faz Sentido. É que é www.felipeneto.net. É isso, Felipe? Isso, exatamente. Olha, eu quero pedir desculpas que eu fiquei muito nervoso. Ah, mas pô, Emílio, também, né, pô? Eu fiquei muito nervoso. Nossa, você já mudou de opinião de novo. Eu nunca vi uma pessoa que mudou tanto de opinião. Eu odiava o cara, depois ama, depois agora não gosta mais. Eu fiquei nervoso. Eu acho horrível quando a gente fica nervoso. O que é isso aqui? Que eu tenho colesterol, eu tenho problemas de pressão. Colesterol. Tricéries altíssimos. Altíssimo. E, às vezes, quando alguém toca no nome da família Pânico, isso me deixa muito nervoso. E ele falou mal da gente. Mas o mundo dá volta. Você precisou da gente. Você está aqui. E agora? Ah, é nós. É verdade. Mais. Ajoelhos. Mais. Ajoelhos. Eu vou dizer uma coisa pra você, meu querido Felipe Neto. Ah, eu quero dizer que as suas fãs estão me ameaçando de morte. Quem? Estão me ameaçando. Falando que vão dar um tiro na minha cara. A vida paulista. As suas fãs também são bem otárias, né? Eu só tenho medo de Mark Chapman. Pessoas como o Mark Chapman. Entendeu? Mas hoje em dia não tem mais fãs. As suas fãs são legais, Amanda? Olha, eu não tenho fãs. Graças a Deus. Eu sou próxima das pessoas. Eu sou uma pessoa. Mentira. Eu só queria saber. Tem FC Amanda Ramalho. Felipe. Felipe. Deixa eu falar. Nós temos fãs bons na Churupita. Você já entrou na... Você não entra na Churupita. É lá que é a nossa base. Na bota... A nossa base intelectual. Nosso QG. É, nosso QG é lá. ZL. O negócio é... Meu querido... Diga, Néstor. Você está muito calado. Tô quieto hoje. Você está muito calado aqui hoje. Tô quietinho. Tá com inveja do Felipe Neto? Inveja? Não. Jamais. O corpo do Felipe Neto. Eu só fiquei chateado. Eu só fiquei chateado. Diga melhaça. Os pés. Porque você sabe o que eu acho? Eu acho... Eu fico muito triste porque as pessoas, hoje em dia, elas não têm a capacidade de analisar a manifestação artística de uma pessoa que arrota bem. É, eu acho. Entendeu? Porra, eu desde pequeno, desde pequeno, porra, eu observo lá meus tios, o tio que arrota, aquele cara que arrota bonito. O tio Ari. Põe um negócio desse na televisão e vem um cara... Não, porque ele não gosta da coisa fofinha, colorida. Vem um cara e faz sucesso, ele faz sucesso. Porque qual é o posto da coisa colorida, fofinha? É o arroto. Certo, Emília? Então. Ele não gosta de nada? O arroto é uma manifestação muito hardcore. Sim. Ainda mais com o velho. Ainda mais com o velho. Famoso. Exatamente. Entendeu? Absolutamente oposto de Fiuk. Absolutamente. Mas o que ele gosta, então? Mulher arroto é contra o Fiuk, certo? Sim. Absolutamente contra. É o anti-Fiuk, o arroto. Ele foi lá e destruiu a mulher arroto. Meu Deus, eu destruí a mulher arroto. A moral dela. Destruiu a mulher arroto. Exatamente, não pode. Dramaticidade da coisa. Mas não é dramaticidade, você não está entendendo. Pouco a vida da menina. Tadinha dela. Você é um formador de opinião. Você não está entendendo. Ela é só uma pessoa. Você não está entendendo. A mulher arroto, cara. Eu conheço essa menina desde que ela tem 13 anos. Com 13... Eu estou falando sério. Não acredito você. Não é migué. Com 13 anos, essa menina veio aqui e ganhou o concurso Mulher Arroto. Eu lembro. Você lembra ou não lembro? Lembro. Eu não sabia que era ela. É verdade. É sério, cara. E essa menina... Você mexeu na instituição. E essa menina, ela se aperfeiçoou. E ela falou, pô, eu quero fazer um negócio... Ela estudou, né, cara? Eu estou falando sério. Não é que ela estudou. Não é que ela estudou. Ele está sendo irônico. Ele está sendo irônico. Ela estudou para arrotar. Ele está sendo irônico. Está zombando. Está zombando. Está zombando. Está zombando. Está zombando. Espírito zombeteiro. Está zombando. Espírito obsessor. Está zombeteiro. Espírito zombeteiro. E essa menina, essa menina, esperou 5 anos. Para poder arrotar em público. 5 anos. E ela vinha e arrotava. Você chega aí com um vídeo de 10 minutos, você acha que pode acabar com ela? Ela pegava aquela... Ela vinha com uma Dolly na mão aqui. Não, e ela se preparou, Emílio. E nós tentamos Dolly, nós tentamos Fanta, Fanta Uva, tudo. Pepsi, sem gás. É um trampo, cara. É um trampo. Para executar, aí vai ele lá e fala, é... Essa mulher arrota é ridícula. Arrota é muito fácil. Eu quero ver o cara dar um arroto bonito. Daquele categoria. Com dignidade. Na cara de medosa. Uma mulher bonita como ela. Cheirosa como ela. Espera aí, gaúchinha. Estou muito nervoso. Não me deixa mal. A gente gaúcha. Bom, mas vamos... Do nada. Mas então, ela é muito bonita. Vamos virar a página. Não vamos, não. Você vai deixar a barata, filho? Vamos esclarecer o que aconteceu. A família Pânico não vai deixar a barata. Você vai deixar isso aqui. Uma cicatriz entre nós. Não, não. Vamos virar a página. Sabe que a mulher arrota ficou meio deprê com essa história? Ela está mal. Puxa vida. Afinal de contas, o que você escreveu no Twitter? Eu não lembro. Você tem que ter controle, porque a gente chama de olho. Eu estou achando que é mentira, que ele não falou jamais. Falou. E é mentira do nosso amigo. Você sabe... Não, não, não. Do Marcos e Jean. Agora, você lembra que você falou das Panic Cats? Não. Falou? Como? Você acha que vai falar mal das Panic Cats? Está mexendo com todos os pilares. Está mexendo e falou sim. Mente, mas não exagera. Não, não. Panic Cats não. Falou que é fácil fazer humor com mulher pelada. Não, não falei nada. Não, não falei nada. Não falou, não. Vamos sair também aqui da questão da minha... Falou. Porra. Não, vai falar. Procura lá. Está louco? Assim até eu. Está louco falar mal daquelas... Até eu faço sucesso, ele falou. Aqueles monumentos. Quem da fila do Amaral criaria coisas como as Panic Cats? Mas é verdade. Eu concordo com isso. Agora você concorda. Concordo. Vamos virar a página. Não dá, não dá para virar. Não, não é. Pela minha própria saúde. Quanto você calça, menino? 42. Uhul. Ai, que final. Vai lá, já está afim. Seu amigo, você calça quanto, bebê? Aí da guia? Já está afim. Eu acho que ele calça 43. Qual é o quê? 3? Signo que é o seu? Signo que é o seu? Tem dívidas? Que bom. Vamos embora. Bom, vamos lá. Vamos para a pergunta. Você pretende fazer stand-up? Agora que todo mundo faz stand-up, você tem um texto legal. Eu tenho alguns textos, mas se eu vou partir isso para o palco ou não, eu não sei ainda, cara. Estou pensando. Mas como stand-up? Ou como personagem de Felipe Neto? É uma coisa meio diferente do stand-up. Se você é um personagem, qual que é o seu nome na vida real? O nome na vida real é Felipe Neto. Você não se arrepende um pouco de ter criado o pervagem com o seu nome? Você devia ter colocado o Zé das Covas. É, Pedro Paulo. Peraí, ó. Claral. Alvaringa. Felipe Neto jamais falou mal do pane. Pois é. Agora, quer dizer, isso aqui é culpa de mar, arroba, Marcos D. Geans. Como é que escreve o seu nome? Pô, você veio aqui criar essa... É Marcos, com U. Marcos, D. E. J. E. A. N. D. Geans. Que imbecil esse nome. Não é, não é, é legal. Porra, esse cara veio aqui criar discórdia. Eu tentei explicar, né? Foi encartido, cheio de remela. Emílio. Boletor hororoso. Emílio. Não, eu preciso de provas agora. Emílio. Olha a Rosana Herman. A Rosana não se manifestou. Rosana. A Rosana já trollou o Felipe Neto. Achei demais. A Rosana atacou ele. Porque ela falou assim, eu acompanhei de perto isso. A Rosana estava escrito assim, ai, o Brasil é um lixo. Não sei que se ela usou essas palavras, mas foi mais ou menos assim. Ai, o Brasil... Olha os trending topics. E Felipe Neto. Só no Brasil. Daí você come... A Rosana escreveu isso. A Rosana. Na verdade ela não escreveu isso, mas tudo bem. Eu não vou falar com uma pessoa que usa script para conseguir os seguidores. Quem usa script? Daí ela pegou para ela e falou... Daí você falou assim, se a carapuça serviu... Foi demais. Foi uma bela lixo também. Ele brigou e tretou com a Rosana Herman. Rosana é uma querida, não tem problema nenhum. Uma querida. Tretou com a Rosana. Rosana tretou comigo. Não, para, meu. Você sabe que eu fiquei pensando... Eu vou fazer um Twitter espetacular. Eu não tenho o meu ainda, porque eu não sou tão moderníssimo a esse ponto. Mas agora eu comprei um iPad e eu estou foda. Eu vou fazer uma foto minha lá. Olha só, gente, que eu tenho... Tuitando no iPad. Só que eu vou bolar um negócio, viu? Sim. Eu vou bolar um negócio sensacional que você vai gostar. Até vou pedir uma opinião para você, Ronald. Claro, fala, Amílio. Não, é um Twitter muito louco e para a Frentex. Não, mas não vai ser divulgado hoje isso. Não, não vai ser porque eu ainda estou bolando. Estou curioso. Entendeu? Eu estou bolando esse negócio. Por favor, Amílio. Mas aí você vai me ajudar. Claro. Ó, as pessoas, é engraçado isso aí, porque é polêmico, não é? O personagem que você criou lá, ele é polêmico. Tem uns caras que gostam muito, tem outros que não gostam, como tudo na vida. Mas tem gente que adora. Você viu quantos seguidores ele tem no Twitter? Quase 405 mil. Não é que é querido. Então, porque tem muita gente que gosta, mas muita gente também fica... Ah, porque é... Amílio, ele é docemente irritante. Ele é hard-canned. Ah, bom, eu amo te odiar. Hard-canned. Eu amo te odiar. Se eu te namorasse, eu ia terminar, acabar, terminar. Como é tonto isso? Eu ia acabar, acabar, ia dar na sua cara na boate. Ele é hard-canned. Depois, hard-canned. Você acha que isso é uma frase para se falar? Ele é tão semente irritante. É. O cara vem aqui, larga um hard-canned, amigo. É, o cara vem aqui, divulgar o trampo dele, falar do negócio. Você é hard-canned. Você é hard-canned. Eu vou falar da loja. Ia te esforçar. Hard-canned. Depois, a gente ia voltar. E aí, quebrava seu primo, te traía com ele. Depois, ia voltar. Você ia ver o inferno que eu ia fazer na sua vida. O que você ia fazer agora? O inferno ia brigar, ia te bater na boate, ia terminar, voltar, pegar teu primo, dar escândalo com a tua mãe, voltar a brigar, fazer amor. Café da manhã, tapa na cara, cortar sua conta bancária, arrancar sua franja, bater na sua fãs, ia ser Adriana calcanhoto. Você também, eu vou te falar um negócio. É uma abixona. De quinta, é uma abixona. Eu vou falar um negócio pra você. Eu preciso me aposentar, cara, viu, Felipe? Só para. Não passa isso, amigo. Eu preciso me aposentar, cara, juro por Deus. Olha, o que você tem que ouvir, né? Será que eu queria entender? A Adriana calcanhoto, eu jamais pensei que eu não ia subir. É, vou quebrar seus pratos, sabe? Ah, eu vou te falar. Cadê o Fininho, hein? Fininho, não vem hoje? Eu vou tomar uma música. Não. Não, vou tocar um. Ah, eu tenho uma pergunta. Cadê o Fininho? O Felipe foi sequestrado? Eu tenho uma pergunta. Pô, os caras estão fazendo sequestro relâmpago direto, hein? Toma cuidado, hein? Toma cuidado, viu, Felipe. Sabia? Tô tomando. Como assim? Tô tomando. Tô tomando. Tô tomando. Deixa eu falar sério. Ó, é o seguinte. Tocar uma música. Pode cesta pro rir, só. É o seguinte. O Felipe, daqui a pouquinho vamos falar da loja. Você lançou uma loja, não é isso? É, na verdade, são só três produtos diferentes. Duas bonecas. Não tem nada muito grande, não. É. Mas vamos falar sobre o www.felipenet.net, que ele também tem o site, além de estar no Twitter sempre, e fazer o sucesso que ele faz como vlogger. E parece que esse negócio de vlogger é uma moda do momento, não é isso? Tem bastante gente fazendo. O vlogger foi o que o cara fez, os caras do Santos fizeram? Não, tu foi um tweetcando. Foi um tweetcando. Foi um tweetcando. Qual a diferença? O vlogger é ao vivo, acontecendo ali, meio que no improviso, e deixou... Eles gravaram mal também, desceram a... É, assim, implicaram com os moleques, não teve nada demais daquilo, palhaçada. Eles estavam fervendo. É, assim, eles estavam brincando, e aí o nego começou a zoar, porque essa diferença, no tweetcando você tem a reação dos populares ali na hora, e você vai comentando, aí o nego zoou você, você vai zoar de volta, mas foi só isso. Aí criaram todo um caso, porque os caras são famosos e tal, palhaçada. Entendi, entendi. Dá liçãozinha de moral. É, liçãozinha de moral. Você é um vlogger, não é, bebê? Ah, ao menos. Bom, o que que é? O Ronald é um vlogger. O Ronald é um vlogger da TV, né? É, agora ele foi pra TV, mas ele tem as coisas de vlogger. Já era antes. Costumava ser. A David é uma vlogger. Né, Bi? Então, mas o problema do vlogger é que vlogger, o cara também não aguenta ficar muito tempo vendo uma pessoa parada ali falando. Aguenta, aguenta. Tem que ser dois minutos. Não aguenta. Sim, assiste. Nossos vídeos é um monte. O dele tem dez minutos, esse menino aqui. Hã? O dele tem dez minutos. Você aguentou? Só o ver. Não, eu parei, porque eu achei ele muito chato. Mas eu achei ele bonitinho, eu não sei. O cara parou, ele ficou... No tubo em seguida. Deu um pause. Não, eu acho, eu acho que o Felipe Neto vai trabalhar na Rede Globo. Você acha? Eu acho, cara. Na boa. Eu acho que você vai estar, daqui a pouco você vai estar trabalhando na Globo, fazendo Malhação. E você é ator, né? Sou, sou ator. Desde moleque, você... Desde moleque, teatro. Mas sempre fui de teatro, nunca fiz TV. E se você trabalha pra fazenda, seu pai? Eu só posso fazer meia pergunta pro cara? Eu já fiquei nervoso por causa da mulher a outra. Ah, mas isso é... Oi, Emílio. Nem conversei com ele direito. Isso é muito relativo, né? Porque, assim, pessoas que gostam de ver. Gostam de cana, né? Youtube, essas coisas assim. De cana, de cana, né? Porque, assim, eu fiz em que as pessoas... Ficava olhando. Perdi um tempo. Você também não sabe direito. Drink can. Drink can. Eu vou fazer um... Drink can é um fat porvô. Drink can. Não, não é, Satip porvô. Não é, Satip porvô. Ela não vai dar, amor. Drink can é porvô. Eu tenho que me defender aqui. Não é, não. Não é, não. Para as pessoas que não tem o que fazer, que quer ver uma botinha com isso. Você tem o nosso respeito, porque você fez drink can. É isso aí. É isso aí. E eu quero ver quem fala mal de drink can, Felipe Melo. É isso aí. 2002, 10 anos atrás. Vamos fazer o drink can com a Injia, viu? Você sabe que eu tenho medo, lembra? Drink can, cara. Drink can. Drink can é sensacional. Drink can. Era primórdios da internet. Era primórdios da internet. Você lembra? Claro que eu lembro. Você é um bebê, pô. Agora já tá muito. Você não lembra de drink can? Eu não lembro. Claro que eu lembro. Você não lembra de entrar, uma hora de 18. Ah, mas a gente dava aquela porralhinha. Drink can era o seguinte. Drink can era um negócio muito louco e radical. O cara ficava... A grana era boa. Você lembra? Você não lembra. Vocês são tudo criança. Lógico que não. Vocês vão ver mulher, belado. Então, o cara ficava... Foi primórdios da internet. A internet era... Porra, era aqueles puta monitor que... Esfrigobar, sabe? Esfrigobar. Aí o cara ficava lá e pegava o cartão de crédito. Só valia cartão de crédito internacional. E o tu tinha... Tinha que ficar ver. Tinha que pagar pra ver. Aí o cara entrava lá, põe o cartão. Aí as meninas entravam e ficavam conversando com o cara. Igual essas, mas ruim, né? Sensacional. É ruim. Ruim, ruim. Você sabia, Emílio, que eu fui... Você já batalhou nessa vida. Por isso que eu respeito você. Isso aí. É que, na verdade, assim, o povo reclamava de mim e queria me tirar de lá. Porque eu chorava muito, comia muito. Aí o cara ficou assim. Fica em pé agora, Benzinho. Tem que ficar em pé. Não, eu fazia até louro mal. O povo ficava louco. Você lembra? Você lembra? Vocês não lembram? Mas eu fazia uma coisa muito boa. Isso aí tem 10 anos. Porque eu fazia assim na câmera. Não, eu fazia assim na câmera. E com 12 anos, o que o jovem só quer fazer na vida? Não, mas não pode. Eu fazia assim na câmera. Emílio, eu fazia assim na câmera, né? Porque a câmera é você que regula, né? Você que regula. Aí eu ia lá na câmera e fazia assim. Ficava... O que é? Fazia a mão. Você gostava? Eu fazia assim, ó. Aí ficava abafada. Você gostava? Ficava cheio. Não, o povo não via direito. Você sabe que uma vez, uma vez, há muitos anos atrás... Há muitos anos atrás... Não, eu não vou contar isso aqui. Ah, pô. Agora você dá... Não, não, não. Atenção tem que contar. Não, eu não vou contar porque eu não quero polêmica. Não, atraiu a atenção tem que contar. Não, eu não quero polêmica. Não, eu não quero polêmica. Depois o Felipe Neto vai ficar falando mal de mim. Eu não vou contar. Conta, Emílio. Não, conta. Não, eu não vou contar. Atraiu a atenção tem que contar. Eu não vou contar. Pera, pera, você fala mal dos colírios também? Acabei de receber isso aqui. Você também fala mal dos colírios também. Eu recebi agora essa informação. É, eu falei da questão colírio. Falou. Falou. Falou do seu filho, do seu vem. Não só fala mal da família, fora e fala mal da família surrita. Falou. Não. Aqui, ó. O filho vai tremer. Falou. Sério. Fala. Agora vai. Sério. E você tá no meio do vídeo lá também. Aí. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Não, não falou. Não falou, não. Pode ver. Fala aí. Aquele babaca. Ainda usou babaca. 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 Papai colírio. Babaca. Mandem o link aí, gente. É sério. Essa do erro. Sério, Felipe Neto. Agora ele que resolve. Agora você vai afinar. Afina aí, vai. Eu já sou de mim, mano. Putinado. Não, não. Não vai. Não vou entrar nesse mesmo. Não. Ele não falou isso. Falou. E você tem bebê da nossa sopa falando mal das nossas moscas. Falou e falou com propriedade. Da minha pessoa. Da minha pessoa. Um velho radialista. Babaca. Babaca. Palhacito. Sério. Um velho radialista. Um cara que está há 25 anos. Quase. Atrás do microfone. Levando. Tentando levar um pouco de entretenimento para as pessoas. Eu vou falar uma coisa para você. Aí vem o Zé Pastinha no cabelo. Vai lá, passa a pomada. Mentira, Emílio. É S2 você, Emílio. Não, eu sei. É S2, cara. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Afinou. Você afinou, meu. Bom, vocês estão semeando a discórdia agora. Nós estamos. É a última coisa que a gente quer fazer nesse programa. É a realidade. Agora que você falou mal, os colírios falaram e você vai fazer bailinho. Fiquei sabendo e estou extremamente decepcionado. Que bailinho. Matinê. Você está agora pagando de gatinho. É, você acha que é gato. Os caras vão lá, fazem matinê e ele está fazendo. Tirar fotinho com esse dois. Está tirando fotinho, com um coraçãozinho. Eu não faço coraçãozinho. Mas você faz bailinho. Você não faz matinê? Você é um colírio. Eu faço por questão de trabalho. Você vai recusar grana. Não, não quero dinheiro. Não, tá bom. Não quero dinheiro. Mas falou mal disso. Não, de jeito nenhum. Falou, eles fazem bailinho. No YouTube, por exemplo, ele fala mal dos colírios. O povo é maldíssimo. Olha, esse aqui já mandou YouTube. Já mandou tudo. Eu não vou entrar nessa questão. Não. Vamos para o ringue lá, MMA. Estou com o zoninho do coração do sente. Talvez o meu coração não vá suportar. Não vá aguentar. Suportar o... Se o Emílio morrer, a culpa é sua. É. Tem um infarte aqui. É, pela bondezinha. Não, já é isso nas minhas costas. Não, o Emílio pode morrer. Você matou o Emílio. Muito bem. A gente mata você depois. Mas eu gostei dele. Ele faz um barulho muito grande. porque vocês gostam muito dele. Não, não gostam. Vocês têm uma relação de amor e ódio. De amor e ódio com o Felipe. O ódio e o amor estão sempre muito próximos, né? Na verdade, a Amanda me ama. Ela só não sabe ainda. E você ama a Fiuk. Isso, também. Não tem problema. E eu te amo e vou te usar. Amanda é a melhor pessoa para te dar conselho. Eu não te odeio, Felipe Neto. Eu vejo você... Eu já sou... Fala o que você falou para mim, Amanda. Sério, quase chorei. A Amanda e o Felipe são até mil parecidos. Não, é bonito. Porque é um negócio que você não tem controle. Eu acho que essa exposição, você acaba se queimando, entendeu? Se queimando aonde? O menino está no pânico. Onde? Você está segurando um rolo de papel higiênico. Ela segura um rolo de papel higiênico. Deixa eu falar. É meu depoimento pessoal. As pessoas esperavam uma coisa de mim que eu não tinha estrutura emocional para fazer. Como não? Não, mas você faz a mão de todo mundo todo dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Foi um processo, não é assim que você chega... Amanda, mete o pau. As pessoas esperavam umas coisas de mim que eu não consegui com isso. Eu não estou muito preocupado com isso, não. Falo foda-se, não vou fazer. Menina, não mente para mim. Tá bom, desculpa. Você é muito jovem, rapaz. Quantos anos você tem, Amanda? 24. Ah, meu Deus. Eu posso te ter 16. Vamos a diferença que você falava na cara das pessoas. Hoje é dia. Vamos na Bubu Lawn de hoje? Vamos lá. O cara quer pegar. Arrombou o Bubu Lawn de hoje. Próximo bloco, perguntas aqui de Twitter do Tutu. Hoje uma presença... Ilustre, polêmica. Polêmica e com personalidade. Isso que é o mais importante. Agora a gente vai puxar um pouco o saco para essa estrutura emocional melhorar no próximo bloco. Tá certo, vai ficar mais felizinho. Vai te dar um abraço para você ficar melhor. Parabéns, Felipe. Belo trabalho. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente está de volta com esse carisma. Você é hard candy, adoro. Ui. Hard candy. Santo Evandro, por favor, não... Para. Não faça... E ele já deu o telefone para o Evandro, lá que eu vi. É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta hoje. Essa figuraça aqui no Pânico. Felipe Neto. Já já tem mais. Hardíssimo. Ei, baby. Em todo o Brasil. A melhor rádio. Jovem Pan. Boa tarde, meus fãs e indivíduos. E quem que é tão amor para vocês que Jesus mandou cantar? Pânico. Amor foi assim. Como o Zaqueu quero subir. O meu nome é Javes de Bueno. Eu ouve Pânico. Tô na rua. Eu sou cantor. Jovem Pan. Jovem Pan. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Boa tarde, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 É um blog de humor Meio nonsense É preciso ter uma sensibilidade Pra achar graça É para poucos Você ri muito, Emiliano Você gosta de mulher arrota Ou você também abomina? Você acha o humor fácil? Eu adoro todos os quadros do Pânico Você acha muito bem? Puxa saco Não, não vem puxar o saco Ir lá na internet falar mal Não, o DGN gosta mesmo De forma alguma Já basta o Felipe Neto Pânico é coisa da minha infância Você sabe arrotar bem? Só se me derem um O que? Um refrigerante Supositório? Sério, sério Mas você é bom? Não, não muito Mas eu posso tentar Você sabe, Índia? Ah não, a Índia? Você arrota bem? Dá uma arrota Chega aí no microfone Vai lá, vai lá, Índia Vai lá Você vai gorfar Que isso? Que isso Boa, Índia Olha o cheiro de foda Não, o cheiro de salame Gente Eu tô bado e na caça com a Índia Você tá vendo essa mulher aqui, ó? É incrível Você sabe o que acontece, Felipe? Às vezes na vida Às vezes na vida A gente vê um negócio E analisa com os nossos olhos A Índia A Índia A Índia Namorou o Roberto Carlos Que isso? Sério É sério É sério, cara Não tô zoando A Índia A Índia A Índia Tem umas pegadas nele A Índia pegou o rei Na época do Caliambeck, cara Trocou a marça do Caliambeck Tem foto Com duas pernas ainda Tem foto Não vem zoar a perna do cara, não Também Vai você também Vai você também Com essa cachola Com essa cara de Essa caixa d'água Com duas pernas Com duas pernas Felipe Neto, tem uma coisa que me constrange muito no seu vídeo Que no final você fala assim Se você gostou, clique em gostar Dê cinco estrelinhas Você acha que seus fãs são meio burraldos Que não sabem usar o YouTube? Isso é uma ironia Tem algum problema em indicar? Isso te incomoda, mano? Todo mundo sabe ver isso Subestima a capacidade dos seus fãs Ué, ele tá brincando Deixa subestimar Faz vídeos Faça seus próprios vídeos E não peça pra clicar É mais fácil Ô, Filipinho Aqui, rapaz Eu e você agora Ui Bom, o que eu queria saber Que proctologista da alma Não, nada Nem vou mais fazer nenhuma análise Na verdade eu esqueci minha pergunta Mas eu vou tentar lembrar agora É bonito, ele impressiona a gente Você tem um trabalho Você é um marqueteiro É assim que eu posso defini-lo É um nizam bonito Você pensa em algum programa Por exemplo Você não vai no Ronifon Que não é bom pra sua imagem Existe essa restrição Tem alguma censura Não posso fazer isso Vou me vestir dessa forma Não tem censura Eu penso O que que vai ser melhor O que que não vai ser Então, Zé Eu tô aqui Eu vou num programa que for Se for legal Eu gostar do programa Eu tô dentro Tá, mas você tem uma carta na manga Quando virar Porque você precisa dar a volta Daqui a pouco Ó Tá, tudo dá Cara, deixa ele Não vou deixar Você não vai se meter nisso Você limpaz Não vou deixar Você vai me escutar Você não vai deixar Se eu tenho uma carta na manga Você pensa num outro projeto Que é legal Você tá dizendo assim Eu tenho muito isso em mente Tudo que tá subindo Depois desce Pergunta pro Evan Enfim, quando começar A entrar na curva de declínio É a hora da gente se reinventar E criar outra coisa Eu tenho isso em mente Eu planejo isso Vai ter certeza Parabéns Você vai fazer mágica Que mágica Não sei, Amanda Vou ver Mas com certeza Eu não vou ficar fazendo a mesma coisa Há tantos anos E não tem a menor graça Nossa Irônico Irônico Bebê Te zoou, tá vendo? Deu de esquerda Agora o deite da Amanda Foi parar do outro lado Amor Te zoou Te zoou Te zoou Te zoou Nem sei Eu faço puro óbvio Mas eu tô com você, Amanda Fica tranquila Com um defensor desse Agora Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica pra vocês agora Vocês são muito jovens Vocês são muito jovens Você tá me incluindo nisso? Não Óbvio que não Eu vou falar um negócio pra você Eu vou falar um negócio pra você Evandro Santos Diga, bebê Eu já estou numa idade muito avançada Eu sei também É, estou muito velho já Já cansado Um ancião Tô velha Eu acho que é o seguinte Eu não perco mais meu tempo Olhando a vida dos outros Certo É a primeira Primeira coisa Eu não perco mais meu tempo Olhando Vou e do cotidiano alheio Não olho mais Não olho mais E segunda coisa Pra você desmoralizar alguém Isso Você tem que usar artifícios 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 muito sensacionais Você acha que você tem espelho em casa? É tendo uma da roupa quebrada Vocês ficam trocando fatos Ironia é coisa de viado Sim Aí, travesti Você tem que acabar com o cara Por exemplo Os caras falarem mal de mim Eu falo pra ele Beleza Você é o cara bom Você é o bonzão, Felipe Neto Qual é o coletivo de borboleta? Você sabe ou não? Puta que tarde Você sabe? Uma pergunta que você aprendeu no primarinho lá No primarinho Você sabe qual é o... Dá licença Cala a boca Você sabe qual é o coletivo de borboleta? Sim ou não? Acabou Acabou, você é um burro Acabou 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 E você é burro também Se é burri, é burri Quem não sabe coletivo de borboleta Não pode sentar numa mesa e discutir Ponto final É o CD da Maraia Carey Professor Alfa E o resto é claro que isso aqui é uma grande brincadeira A gente tá muito feliz de você ter vindo aqui Vamos convidar todo mundo pra entrar no blog Agora que você é bom, qual que é o coletivo de borboleta? Para fazer mais uma pergunta, você não sabe Polêmica Joga no Google Você não sabe A filha acusando o pai bem suscetível Ela acha que eu sou tão burrinho Olha que eu vou fazer uma pergunta que eu não sei a resposta Você acha? Ele é milho É um dos coletivos mais bonitos Agora que você entrou no Wikipédia Você vai falar O Wikipédia Onde tá aqui? O coletivo de borboleta é Panapaná 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 Parabéns Coletivo de Lobo Alcatéia Eu sei todos os coletivos Porque eu era obrigado Eu apanhava Pobre, busão De Lobo é Alcatéia? É Sim Não é Matilha? Matilha de cachorros e cães Piranhas Um homem que não sabe os coletivos Um homem que não sabe os coletivos Piranha Piranha, revista sexy E vou falar uma coisa pra você Eu apanhava quando eu era pequeno Até Até a Havaiana ficar escrita Número 4 39 Eu apanhava de colher de pau Eu sou, cara Nessa época O pai pegava o filho Eu falava assim Coletivos Vamos lá Coletivo de tabuada Ah, entendeu? Tabuada sou fértil Bom, mas isso não vem ao caso O importante é que o Felipe veio aqui Você faz bailinho? Você quer chamar ele pra festa? Contrata ele, pô Meu bailinho De 36 anos Aliciatura Que velário Tu tem que encerrar o programa Felipe, muito obrigado por você ter vindo Sucesso pra você lá no seu No seu vlog Que ele é o mais famoso É o Não Faz Sentido Vamos convidar todo mundo pra conhecer o trabalho dele lá Ele posta vídeo semanalmente, é isso? Isso, tento semanalmente Semanalmente ele posta os vídeos dele É só você entrar no YouTube E escrever Não Faz Sentido Você vai direto lá Isso, já vai cair lá No Twitter Pra você seguir O Felipe É arroba Felipe Neto E agora tem uma loja virtual Onde você pode comprar os produtos Lá pra ele ganhar uma graninha também Pra faturar uma grana, né? Porque pô É, e lembrando que 10% de tudo que é vendido É repassado pro Instituto Reação De... Que a... 10% é muito pouco Pô, dá novembro Dá cinquenta É, já que você é bonzinho Você não é o bonzinho É... Ó, o endereço é www.felipeneto.net Felipe Neto.net Isso aí Não tem BR nada www.felipeneto.net Felipão Sucesso pra você E apareça quando quiser Claro Eu que agradeço aí A todo mundo do Pânico Vocês são o máximo Valeu Um abraço pra você Valeu Felipe Neto aqui na Jovem Pan Jovem Pan Eita mulher chorona Chora mais que uma sanfona Arruma as malas Diz que vai embora Daí a pouco se arrepende E chora Eu sou o Cícero É por isso É um lixo Pânico Pânico Jovem Pan Eu quero um cooler Você não tem um cooler? Não, eu tenho vontade De ter um cooler Não tenho É? Chique Eu tenho um cooler Eu tinha um pequenininho Chique Eu tinha um pequenininho Tem uma latinha? É Eu tenho Eu ganhei É o menorzinho Eu ganhei Eles deram lá Aí o estúdio ficou tão vazio agora Muito bem Vamos embora É, ficou triste É bom quando vê gente bonita É Estimula a gente É Polêmica Ô Chupetão Qual? Ah, esse cara aqui eu conheço Conelindo Conelindo Ah, o Conelindo é da sua turma? É Ah, eu sei quem são esses caras Você conhece o Conelindo? Eu já vi Eu já vi Eu já vi O cara foi com um cone na cabeça Isso, isso, isso É É chato Não é chato? É legal, é legal É legal Eu vou ver com mais atenção Já que vocês estão falando Assis lá, o jornal do Teletubbe é bom É que tem muita coisa na internet Tem muita Você tem que Desculpa Fala Tem o Cozinhando com o Teletubbe também Não, o Cozinhando melhor é do Ronald Que mitou do DGN Ele mitou Ronald que mitou do DGN Cozinhando Não, não, não Não, não Ronald é Receita Federal Que é espetacular Essa sexta-feira, Emílio, vai ser o prato Aquele que você fez com amendoim Miojo com amendoim Miojo com amendoim Nossa senhora É bom, Emílio Você não sabe Você não sabe O prazer Que é você comer um miojo com amendoim Eu sigo as receitas Do Ronald Essa sexta-feira A gente vai ter um prato Nações Unidas, Emílio Que é O pão árabe Representando o Oriente Médio Hambúrguer Representando os Estados Unidos da América Feijão Representando o Brasil Azeite Representando o Portugal Queijo roqueforte Representando a França Representando a Ásia Teremos o yakisoba E representando a África Não vai ter nada Porque eles não tem nada Para com isso Pode pôr uma carajé ali Eles têm muita fome Sexta-feira Meia-noite e quinze Na MTV Sábado, meia-noite e meia E domingo, uma hora da manhã Muito bem Quem não assistiu o programa ainda Tem no site mtv.com.br Barra Badalhoca Tem todos os nossos programas lá Tem acho que 18, 19 episódios Nessa temporada Então você pode conferir aí E se curtir E tem o Oráculo Jovem Pan Exatamente Você não está fraco não Daqui a pouco você vai estar mascarado Não, jamais, Emílio Eu sempre sigo Sempre sigo Muito bem Vamos embora O Oráculo Hoje meia-noite e meia Meia-noite, digo Meia-noite Meia-noite aqui na Jovem Pan Meia-noite hoje na Pan É, eu também vou fazer Hoje o Twitch Cam Três horas da manhã Eu vou ensinar o lanche com perfil Lanche com perfil Ó, ó, ó Ah, você está divulgando, Emílio Está divulgando? Eu estou fazendo o programa De culminar agora Vai divulgar lá no seu site Aqui é coisa séria, amigo Não é séria Não é assim não, rapaz Só pedir licença rapidinho Pois não Fazer um adendo Não, não quero divulgar nada Só falar da promoção do Niu Que não tivemos a oportunidade De fazer hoje Pela falta de tempo Mas amanhã São duas coisas É a ligação para o Ademir Nosso amigo Sim Que o Ademir já viu Hoje nós vamos falhar Mas amanhã nós vamos ligar para o Ademir Temos que ligar E a promoção do Niu Que não deu tempo hoje Devido a entrevista ser bombástica Sim Foi boa, assistindo Não é, é porque muita gente Muita gente Vai falar mal dele Fala mal de quem? Fala mal de quem? Com certeza Oi? O Felipe vai falar mal dele É muito gago Ouviu os comentários lá Para ele falar Quem é gago? Quem falou? O Ronald é gago? O Lido falou? Traz ele de volta aqui Para eu arrebentar a cabeça dele Não, ele falou Ele falou mal? Falou, já entrou com o vídeo lá O Gaguinho ficou calado O Neto falou isso? Falou Porque pô, os caras não dormem O Gaguinho ficou quieto O Gaguinho calou a boca Ele vai ver Ele tá inventando O Gabiru é dona cheia Não, o Gabiru me derruba Eu tô falando, mas eu gosto de você É, sei Você não falou de arte Você não falou o octógono lá Vou ativar o octógono lá Você vai ver ele Vai falar O Gaguinho Tá bom, tá bom Vamos ver O Gaguinho tá louco Nossa, o Gaguinho Gente, mas olha Eu vou falar um negócio pra vocês Esse Twitter aqui Isso aqui é um antro de fofoca É uma titi-tito É Por isso que nós vamos ver Por isso que às vezes Você começa a falar você mesmo Porque senão O Twitter é fiscal da Sônia Abrão O cara veio aqui, ó Esse maluco aqui, ó O amigo do Cone Lindo lá Cone Lindo Marcos de Jean Marcos de Jean Eu tô seguindo esse cara ou não? Pra seguir Ele é Marcos de Jean Tá seguindo sim aí, Emílio Ele é apático, Emílio Ele é muito apático Não, ele lançou a bagaça E foi E ficou quietinho Entendeu? E eu não vi até agora Uma prova Concreta Não, mas isso aí Foi como ele disse Isso pode ser deletado Acaba aí Mas tantas pessoas Falando em tantos pontos Diferentes Aonde há fumaça, Emílio Sorito Onde há fumaça, há fogo Sim Bom, vamos aguardar Vamos aguardar Vamos embora? Quem virá amanhã? Quem? Joseph Quem virá amanhã? Joseph Blatter Joseph Blatter Quem é esse? Não é tem mais, né? Joseph na roda do partido Não tem ainda Não, tem sim, tem sim Quem é? Não é quinta-feira Não é quarta? Quinta-feira Ou dia quarta? Quarta, dia quarta Não estou. Então chama o pastor Gonzalez. Então fala, Banda. Charlie Brown? Tá confirmado? Charlie Brown? Charlie Brown, Júlio. Ah, você que é legal. Charlie Brown. Esse papo enorme que você tá. Pode ver que a mão na sua cara que é a última vez. Charlie Brown. Charlie Brown tem rusgas com a Mandinha. Tem rusga. Colocou no Twitter que a Amanda tá com papo agora. Sério, Amanda, você pegou mal. O senhor é... Tá com papo, yeah! Mandinha tá com papo! Tá corpinho! Suba com barrom de Santos! Muito bem, gente. Vamos embora. Amanhã tem mais Pânico. Meio dia aqui na Jovem Pan. Tchau, valeu, valeu. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! Acabou. Acabou mesmo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí